Fala aí galera, beleza? Aqui que tá falando é o Uso, fazendo mais um vídeo pra vocês dos itens extremamente raros de se achar no AKW E bom galera, finalmente chegamos no episódio 20, o mais esperado por todos vocês É, o mais esperado que eu sei, hein? Ah, tô ligado, né? E bom galera, antes de eu começar esse vídeo em si, eu quero pedir mil desculpas, isso mesmo, quero pedir mil desculpas mesmo Porque, mano, era pra acontecer um especial nessa série aqui, nesse episódio 20 em si Nesse episódio que a gente vai assistir hoje, era pra acontecer um diferente, tá ligado? Mas simplesmente não vai acontecer como eu planejava, tá ligado? Pelo simples fato de que eu perdi todos os prints, cara Mano, eu perdi todos os prints que vocês me mandaram, tá ligado? Simplesmente perdi O que aconteceu na verdade galera, foi o seguinte Eu tinha guardado todos os prints de todos vocês que me mandaram na nuvem, galera, no Google Drive, tá ligado? E esses dias, meu, eu tava cutucando lá o Google Drive pra pegar todas essas prints E não achei nenhuma, cara, nenhuma Nem mesmo as minhas fotos, cara, que eu tinha guardado lá, que é foto pessoal, tá ligado? Nenhuma delas eu achei, mano Eu fiquei muito... Cara, eu tô muito puto com isso, tá ligado? Porque simplesmente, mano, sumiram todas as minhas fotos Tudo, cara, sumiram tudo Eu não sei aonde é que deve estar, tá ligado? Eu já entrei em contato com o Google E eles falaram pra mim que... É... Eles falaram que tiveram algum problema no sistema deles lá Que algumas contas perderam alguns arquivos, tá ligado? Mano, velho, eu tô muito... Muito pra baixo, cara, com esse... Com esse bang aí, tá ligado? Porque eu não gosto de perder nada, cara Ainda mais quando se trata de arquivos de computador, tá ligado? Eu não gosto de perder nenhum dos meus arquivos Até o porquê, mano Todos os vídeos do canal Quase todos, né, cara? Desse ano, do começo desse ano, cara Todos os vídeos, cara Estão todos salvos aqui Até mesmo os projetos, mano Pra você ter ideia Todos estão salvos no meu computador, cara Você tem até a noção, cara De como eu não gosto de... Apagar nada de arquivos meus Nem perder, cara Ainda mais... Perder um arquivo meu assim, cara Do nada, tá ligado? Bom, galera Eu peço simplesmente mil desculpas por isso Porque não é minha culpa Mas se... É, tudo bem É minha culpa também, né, cara? Eu deveria ter guardado em outro lugar Mas... Aconteceu, né, cara? Peço mil desculpas por isso, beleza? E bom, galera Já que eu já contei pra vocês O que aconteceu Vamos embora pra mais um episódio Vamos embora pra esse episódio 20 E também pro último episódio da série E galera Vamos começar por um item Que é um item muito top, cara É um item bonito que eu acho Eu acho ele muito lindo E também, galera A sua primeira aparição no jogo Foi exatamente em 2011 Isso mesmo Em 2011 Veio um dos itens, cara Que, na minha opinião É um dos itens mais top Com aparência muito elegante, tá ligado? Até que porque A versão Mali dele Não é essas coisas É uma versão meia feinha, tá ligado? Mas... A opção Mali A opção Femali No caso a versão mulher, tá ligado? É muito irada, mano Muito irada mesmo E esse item que eu tô falando pra vocês Nada mais era do que O Dark Vampire É isso mesmo O Dark Vampire Esse item aí que vocês estão vendo Essa belezinha, mano Gostaram, né? Show de bola, né? E galera, uma coisa que temos que notar Já logo de cara Nessa Dark Vampire É a sua versão Femali, cara Olha aí, ó Olha a versão mulher dele aí, ó É, tá show de bola, né, mano? Gostosa pra caramba Bonito demais, cara O que eu acho muito irado nessa arma É essa versão Femali Que, meu Tá de fuder, mano Tá de... Tá de falar de jeito assim Cheguei pra fuder com todo mundo, cara Tá desse jeito, mano Eu gosto... Mano, uma coisa que eu gostei pra caramba Foi isso daí nessa arma, tá ligado? E galera, uma coisa que devemos levar em conta Sobre essa arma É que ela é uma arma sezonal Que pode vir todo ano Todo ano a gente tem ela dentro do jogo Mas é claro que também Ela é vendida por 700 ACs Sendo um preço muito Mas muito aceitável Ainda mais pela beleza da versão Femali, cara Que tá de fuder com tudo Beleza? Eu acho show de bola essa arma aqui Cê tá maluco, cara? Galera, mais uma arma que, meu É outra arma, um show de bola Que é uma arma que... Mano, é uma arma que Simplesmente é foda, cara É foda pra caramba E também, galera Que é muito difícil de ver no AKW É isso mesmo É muito difícil de ver no AKW E uma coisa que devemos levar em conta É que essa arma, cara Mano, essa arma A versão Femali dela Tá show de bola, tá ligado? Mas a versão Mali É outra história, mano E essa arma, ela nada mais era do que A Dark Leofang É isso mesmo Essa belezinha aí que vocês estão vendo, ó É, galera E galera, uma coisa que devemos levar em conta É que esse nome Leofang, tá ligado? Ele faz parte de... De um boss, tá ligado? Ele é nome de um boss Que veio no AKW por volta de 2009, cara E esse boss que veio em 2009 Ele era uma opção golden, tá ligado? Uma opção mais show de bola E esse daqui que vocês estão vendo É o Dark Leofang, tá ligado? Que, meu É muito show de bola Eu acho bonito demais essa arma Que vocês estão vendo, cara Cê tá maluco, cara? Essa arma aqui, ela merece um Oscar, tá ligado? Porque simplesmente É uma arma muito bonita Cê tá maluco, cara Eu gostei pra caramba dessa arma, né? E galera, uma coisa que eu devo lembrar aqui Pra todos vocês É que essa arma, ela foi vendida por 500 ACs, cara Isso mesmo Somente 500 ACs Bem baratinho, né, velho? 500 ACs Todo mundo, eu sei que tem, né? Tá ligado? Mano, show de bola, né, cara? E outra coisa também Ela é uma arma rara, galera Isso mesmo Ela é uma arma rara Que não pode ser mais comprada no AKW E também é uma arma que é muito difícil de ver no AKW Hoje em dia, cara Cê tá maluco, cara? Só arma rara que eu tô vendo aqui agora, hein? E galera, todos nós sabemos Que o AKW em si Sempre fez itens derp É isso mesmo O AKW sempre fez itens derp E um desses itens derp Que foi muito foda, tá ligado? Que eu já vou começar puxando o nome dele É nada mais do que a derp slayer É isso mesmo, cara Essa belezinha dessa arma aí Que vocês estão vendo Galera, todos vocês sabem Que essa arma Antigamente, a versão original dela Era muito difícil de você ver, cara Alguém usando ela Ainda mais porque era um item, cara Que era poucas pessoas que tinha Até porque, se eu não me engano Na época, cara A arma original dessa daqui, tá ligado? A versão original dela Só podia ser usada por mod É, somente por mod Eu não me lembro agora Mas era alguma coisa assim Era uma arma que era muito difícil de ver no AKW Então, era muito, muito tenso, cara Se ver essa arma pelo AKW Hoje em dia, cara Eles disponibilizaram, cara Essa arma aí Nessa pegada aí de Dragon Slayer Mas é uma versão derp, mano Que eu acho muito da hora, cara Show de bola E outra coisa também É que essa arma antigamente Ela podia ser comprada por 20 mil de Golden E precisava ser membro Então, era um problema aí Que todo mundo tinha Mas eu sei que quem comprou É um cara foda Tendo essa arma com você Você tá maluco, mano? Só gostei demais dessa arma, cara E a arma do sonho de todos vocês É, galera Tem uma arma aqui que é dos sonhos pra todo mundo É isso mesmo Dos sonhos, tá ligado? Porque era uma arma, galera Que foi vendida Não foi vendida, né, cara? Ela foi uma arma que podia ser trocada por Teazuri Pochon É isso mesmo Teazuri Pochon Você podia trocar 20 Teazuri Pochon Por ela, cara Por uma arma que Simplesmente, cara É uma arma muito show de bola Eu sei que muitas pessoas gostam Até mesmo Ainda tem pessoas que tem ela Guardada no seu banco Tem pessoas que sonham em ter Nada mais menos do que A Dawn Holiday Paragon Plate É ela mesmo A versão vermelha, cara Da Paragon, tá ligado? Que tem muitas pessoas Que amam demais essa arma No estilo Paragon Mano, tem pessoas que falam simplesmente Caralho, velho Que arma gostosa, tá ligado? Ah, que arma show de bola Mano, eu sei que tem muitas pessoas Que pensam isso Mano, ela é uma arma bonita, tá ligado? Sim, é uma arma muito show de bola Mas também é uma arma, cara Que é muito difícil de ver no AKW Hoje em dia Quem tem essa arma, cara São poucos, mano Simplesmente são poucos Porque na época, galera Pateus, Teazuri Pochon Era um saco, mano Você tinha que pegar na roleta Na Dawn Ou na Destiny, tá ligado? Você sempre tinha que pegar ali Então era um pouco bem chato De ter Esses Teazuri Pochon, tá ligado? Então É uma arma muito difícil de ver no AKW Por esse simples fato aí, né? E é claro, galera Vamos partir pra outra arma Que, meu Essa outra arma Que eu vou mostrar pra vocês Simplesmente É uma das armas Que, meu Eu acho bonito pra caramba, mano Eu vejo essa arma Hoje em dia, tá ligado? Eu faço jeito assim Caralho, velho Que arma gostosa, mano Por que que eu não comprei Na época, tá ligado? Eu sempre fico pensando isso Sempre quando eu vejo Essa arma, cara E essa arma Ela nada mais era do que A Capitã Pirata É isso mesmo, cara É ela mesmo A Capitã Pirata A arma mais bonita, cara Do AKW É uma arma, meu Que eu acho bonita pra caramba Mas a versão Femali A versão Mali dela, no caso A versão Homem, tá ligado? Eu não vou muito Com a cara dessa versão aqui Porque simplesmente Fica com a versão muito de De X-Power, tá ligado? Tipo Eles carinha lá Do Pirata do Calibre Tá ligado? Eu sempre vejo isso Eu olho assim Caramba, mano Que arma feia A versão Homem, tá ligado? Aí eu pego pra ver A versão Mulher, tá ligado? A versão Femali Se deixar um Femali É outro naipe, tá ligado? Mano É show de bola, mano Acho essa versão Femali Muito bonita, tá ligado? E galera Uma coisa eu acho que Que a gente tem que pensar É que no AKW, cara As armas Femali, mano São sempre muito bem trabalhadas, cara Não sei por que Que eles trabalham tanto assim Nessa versão Femali, tá ligado? Mas não dá pra entender, tá ligado? Simplesmente não dá pra entender Mas a única coisa que eu sei É que a versão Femali É muito show de bola Em todas as armas do AKW Sempre a versão Femali É mais bonita, tá ligado? Eu acho que a gente É meio psicopata, tá ligado? Eu não duvido nada Que deve ter alguns caras aí Que gostam de bater uma Uma bronha, tá ligado? Aquela bronha pro Hentai, tá ligado? E fica vendo essas armas de mulher aí, ó E fica, ó Sou eu, cara É nóis, cara Tamo junto, mano A gente bate aquela bronha De madrugada, tá ligado? Vai no banheiro, ó É, tá ligado Tá ligado Tá ligado A gente faz isso também Bate aqui, cara Bate aqui, ó Bate aqui, ó Isso aí, é nóis É nóis Galera, outra coisa também Que eu devo lembrar pra vocês É que temos uma versão dela Na Dom Que veio na roleta Você podia pegar com A chance de 1% É isso mesmo Com a chance de 1%, cara Era bastante pouco A chance de pegar Então tinha gente que pegava E tinha gente que não pegaram, né? Eu simplesmente não peguei Essa Dom Capitão Na Na Woods Mas Não tem problema, cara Não tem problema Porque a gente é feliz Mesmo sem ela Beleza? E galera Outra coisa também É que essa arma Ela podia ser comprada Na época Por 900 ACs É isso mesmo, cara Somente 900 ACs Bastante baratinho, né, mano? Eu sei que todo mundo Que é da época Que ela veio Eu sei que comprou, né, mano? Porque eu sei que vocês Compraram, né? Galera Vamos partir Pra uma outra arma Que, velho Essa outra arma aqui Também a versão femali dela É muito bonita, tá ligado? Não tem o que falar Pra versão femali dela, tá ligado? Porque a versão femali, mano É como eu disse pra vocês aí A versão femali São sempre muito bem trabalhadas, velho A versão femali sempre Ganha o Oscar, tá ligado? Dentro do AKW De melhor arma do jogo, tá ligado? A melhor Melhor arma, tá ligado? Simplesmente a melhor arma, tá ligado? Que eu sei Que eu sei que ganha, mano Eu sei que sempre vai ganhar As versões femali E essa arma que eu tô falando aqui Ela nada mais é do que a Dragon Admiral É isso mesmo, cara Dragon Admiral Essa arma aí Que vocês estão vendo Mano Arma um show de bola, mano E galera É uma arma que ainda Tá disponível Pra todo mundo pegar É isso mesmo Tá disponível Pra todo mundo pegar E o incrível que pareça De tudo, cara Ela é uma arma muito rara De ver no AKW Hoje em dia, tá ligado? E ainda é uma arma Que ainda está disponível Pra todo mundo pegar Não faz sentido, né, mano? Não faz sentido Ter alguns itens raros Tá ligado? De ver no AKW E ter a disponibilidade De ser possível Pegar ainda hoje em dia Cara, não faz muito sentido Essa história, tá ligado? Mas uma coisa Que devemos notar, galera É que Esta arma em si, tá ligado? Ela é preciso Que você tenha Rank 10 em Sky Guard Que é um lugar bastante chato Pra pegar rank Mentira, cara Lá não é chato Pra pegar rank Lá você pega rank Rapidinho, mano Rapidinho mesmo Coisa de 6 horas Você tá com rank 10 lá Mentira 4 horas, tá ligado? É sempre esse padrão, tá ligado? Você pega rank lá Muito rápido, tá ligado? E ainda Você pode comprar ela Por 12.500 de golden, cara É isso mesmo 12.500 de golden Que é Uma quantidade De golden, tá ligado? É bastante baratinho E ainda é uma arma muito bonita, cara Bonita demais, cara Eu acho essa arma Show de bola, mano Eu acho ela simplesmente Da hora, mano Eu só simplesmente acho Essa arma Uma das melhores, cara Na versão Na versão membro, tá ligado? Eu sempre achei Essa arma show de bola, mano Agora uma outra arma Que eu sei que poucos de vocês Vão lembrar, tá ligado? Eu sei que poucos vão lembrar E também sei que poucos sabem Que arma é Galera Uma das armas Que veio há pouco Que veio há muito tempo atrás, né, cara? Há muito tempo não, né? É uma arma que ainda Pelo incrível que pareça Tá disponível pra todo mundo Todo mundo não Tá disponível pra alguns pegar, tá ligado? Que é a arma que sempre Quando você cria a sua conta Você tem 48 horas Pra você colocar membro Ou simplesmente colocar Algum update dentro do AQW É, cara Simplesmente você tem 48 horas após que você cria a sua conta E essa arma Ela nada mais era Do que a Dragon Hero Armor É isso mesmo, cara Essa belezinha aí Que vocês estão vendo, ó É, eu sei que poucos de vocês lembraram, né? É, depois que eu mostrei ela Muitos de vocês lembraram, né? Ah, seus pilantra, né? Seus pilantra, né? Falando que lembrava dela, né? Falando que lembrava Lembrava um ovo, cara? Olha essa beleza aí, mano Mentira, não é uma beleza, tá ligado? Ela não é uma arma muito bonita, tá ligado? Mas que é muito difícil de ver no AQW Ainda mais por ser um item, cara Que você só tem 48 horas, cara Pra você obter É isso mesmo Você só tem 48 horas Não adianta você ir lá Colocar um membro, tá ligado? Depois que você criou a sua conta Faz anos Que você não vai pegar ela Simplesmente não vai Assim que você cria a sua conta Ou assim que você cria uma conta Aparece lá na telinha lá do jogo Lá no mapa de tutorial Aparece lá Você tem 48 horas Pra você obter essa arma, tá ligado? Simplesmente é uma arma muito foda, mano Muito foda E também é uma arma que Velho, são poucos que tem Simplesmente são poucos E os que tem também Valorizam pra caramba ela, mano Valorizam cacete Joga tudo no banco Não sei como é que vocês são, cara Vocês são tudo pilantra Igual eu Você tá maluco, hein? É nóis, cara E bom, galera Esse vídeo já vai ficando por aqui Se você gostou, você já sabe Já vai deixando o seu like Se não gostou Deixa o seu dislike Porque é nóis, galera E antes de eu vazar aqui Eu quero avisar a todos vocês Que esse vai ser O último episódio É isso mesmo, cara O último episódio Eu falei logo no começo do vídeo Em cima aí, ó No começo da série, no caso Que esse seria O último episódio Bom, galera É esse último episódio, cara Eu não sei se eu vou parar 100% com ele, tá ligado? Porque Velho, eu acho que eu vou dar um tempo Nessa série Ou alguma coisa assim Vou planejar outras coisas aí Tá ligado? E bom, galera Se caso esse vídeo Atingir uma quantidade Elevada de likes Aí, pelo menos Uns 200 pra cima Pode ser que eu venha Trazer mais algum episódio Ou simplesmente não Mas Vamos ficar à espera, tá ligado? Porque eu tenho Alguns outros planos A fazer Não quero ficar muito Me focando Só nessa série Só nessa série Porque eu tenho Outros planos A fazer aqui, beleza? Mas se vocês gostarem Bastante Se vocês gostam Bastante dessa série No caso Já vai deixando o seu like aí E se esse vídeo Bater mais de 200 likes Pode ser que eu venha Trazer o episódio 21 Ou até mesmo Até o episódio 30 Eu trago Eu estendo essa série em si Beleza, galera? E bom, galera Eu vou nessa Até o próximo episódio Ou até mesmo Até quando esse vídeo Atingir a 200 likes Beleza, galera? Eu vou nessa E fui! Tchau Tchau Tchau